Fala pessoal, bora pra mais um vídeo então, parece que a Larissa tomou outro fora ali do Sasha, ele tá precisando se valorizar, não é não? Bom, queria muito pedir pra vocês deixarem um joinha, a cada 100 pessoas que estão assistindo os vídeos aqui, somente 10 estão deixando joinha no começo do vídeo. Então dá aquela força, não custa nada o joinha, ajuda demais aqui o canal e segue a nossa página no Facebook também. Lá eu não tô mais aparecendo, mas tá rolando cortes de até um minuto lá no Facebook, então dá uma olhadinha lá caso você goste também, Vem, siga a nossa página, vai tá ajudando demais, vou jogar na tela aqui então, vamos nessa. Eu tô tentando te falar de uma forma muito carinhosa, por agora não vai rolar, tô falando de hoje, tô falando de por agora, tá muito no início, eu como te falei cara, eu já sei, eu sei, mas tu sei que tu sabe, mas eu não tô cutucando você, tá sim, eu tô te cutucando. Não, não tá me cutucando, mas dormi na casa da árvore. Então tá aí, né, ela chamou ele pra ir pra casa da árvore, deitar lá, e aí o Sasha falou isso daí, mais uma vez meio que ele querendo ali, né, tipo, dar um fora nela, só que sempre tá sendo que ser de uma maneira sutil, pra não, né, não perder a amizade também, não perder aliada, porque pra quem viu a edição, né, desse sábado viu que a Larissa falou mal dele, né, será que é a dor de cotovelo, como é que é, tomou um fora ontem, ela já falou mal hoje, aí dá um outro fora nela hoje, será que amanhã ela tá falando mal dele de novo, né, tem esse ponto também. Muito obrigado as pessoas que tão comentando aqui, ó, diversos comentários, eu agradeço todo mundo aqui, eu sempre leio, tá, e dou o coraçãozinho depois que eu encerro de fazer os vídeos, vou fazer isso agora, inclusive, não encerrei ainda, mas já vou dar uma adiantada aqui pra ajudar também a todo mundo que vem apoiando o canal, belezinha? Não esquece de deixar o joinha que a gente tá demais e a gente volta a qualquer momento com mais vídeo. Tchau, tchau, tchau.